A CIDADE NO BRASIL Você não vai tentar tirar a sua própria vida. Você vai prestar atenção nos casos verídicos que nós vamos exibir no programa, porque a palavra de Deus, ela é verdadeira. E Deus manda que eu diga para você, olha só o que está escrito aqui, por favor, Adriano. Está aqui, ó, Salmos 18, versículo 17. Diz assim, ó, livrou-me do meu inimigo forte. Lê em voz alta, por favor. Livrou-me do meu inimigo forte e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Meu amigo, Deus está falando para você, eu quero te livrar desse inimigo forte, seja o vício, a doença, as dívidas, a traição, seja o abandono, seja qual for o seu inimigo, seja qual for o problema. Deus está falando para você aqui, ó, eu vou te livrar. Mas para Ele te livrar, você tem que dar as mãos a Ele, você tem que se aliar a Ele. Por isso que nós vamos ter o domingo do reencontro. Para você que está afastado, Deus está falando com você. E para você que nunca teve um encontro com Deus, Ele vai falar com você agora. Preste atenção. Uma reunião preciosa, em um lugar especial, o Templo de Salomão, a casa de oração para todos os povos. O meu nome é Dirce, eu vim de outra denominação. Meu nome é José, eu ia em lugares tradicionais da Igreja Católica, segui a risca, me casei nela, mas não arrancou o vazio que eu tinha no meu coração. Eu era de uma outra denominação, obreira, e o meu marido sempre assistia pela TV, os cultos de manhã aos domingos, e ele tinha muita vontade de vir aqui. Eu tinha vontade de conhecer aqui o Templo de Salomão, porque eu assistia muito pela televisão, porque eu acordo cedo, aí eu chamava ela, a gente nunca dava para vir, porque a gente era de outra denominação. E a palavra pregada é para todos. Afinal, a reunião é totalmente pautada na palavra de Deus. Confia no Senhor. E faz o quê? Faz o bem. Não adianta você confiar em Deus e fazer o que é errado. Você foi maltratado e maltrata. Lhe mentiram e você vai e mente. Você e eu temos que confiar. Em quem? Não na nossa capacidade, mas no poder de Deus. Confia no Senhor e faz o bem. Mas Ele está fazendo o que é mal. Faça o bem. E é o poder contido na palavra de Deus e a prática diária dos ensinamentos que curam a alma e levam o perdão. Eu era uma pessoa depressiva, eu fui rejeitada pela minha mãe quando era pequena e já nasci com alguns problemas de saúde. Então eu era uma pessoa revoltada também por conta da minha mãe ter me rejeitado e eu era triste. Eu não conseguia encontrar alguma razão da minha vida. Eu conheci a igreja, uma amiga da escola me chamou, fez um convite. E eu cheguei num domingo sem entender muita coisa, mas ali eu encontrei, vamos bem dizer assim, eu encontrei um bem maior. Porque a sensação que eu tive, eu nunca tinha sentido em lugar nenhum. A cura que eu tive no mesmo dia não foi física. Os problemas ali ainda continuaram. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL Pare aí agora, você que está planejando tirar a sua própria vida, porque você nunca conquistou nada. A sua vida é de fracassos, você tem colecionado fracassos, mas eu digo para você, pare aí agora. Você não vai tentar tirar a sua própria vida. Você vai prestar atenção nos casos verídicos que nós vamos exibir no programa, porque a palavra de Deus, ela é verdadeira. E Deus manda que eu diga para você, olha só o que está escrito aqui, por favor, Adriano. Está aqui, Salmos 18, versículo 17. Diz assim, livrou-me do meu inimigo forte. Leia em voz alta, por favor. Livrou-me do meu inimigo forte e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Meu amigo, Deus está falando para você, eu quero te livrar desse inimigo forte, seja o vício, a doença, as dívidas, a traição, seja o abandono, seja qual for o seu inimigo, seja qual for o problema. Deus está falando para você aqui, olha, eu vou te livrar. Mas para Ele te livrar, você tem que dar as mãos a Ele, você tem que se aliar a Ele. Por isso que nós vamos ter o domingo do reencontro. Para você que está afastado, Deus está falando com você. E para você que nunca teve um encontro com Deus, Ele vai falar com você agora. Preste atenção. Uma reunião preciosa, em um lugar especial. O Templo de Salomão, a casa de oração para todos os povos. O meu nome é Dirce, eu vim de outra denominação. Meu nome é José. Eu ia em lugares tradicionais da Igreja Católica, seguia a risca, me casei nela, mas não arrancou quase o que eu tinha no meu coração. Eu era de uma outra denominação, obreira, e o meu marido sempre assistia pela TV, os cultos de manhã aos domingos. E ele tinha muita vontade de vir aqui. Eu tinha vontade de conhecer aqui o Templo de Salomão, porque eu assistia muito pela televisão, porque eu acordo cedo. Aí eu chamava ela, a gente nunca dava para vir, porque a gente era de outra denominação. E a palavra pregada é para todos. Afinal, a reunião é totalmente pautada na palavra de Deus. Confia no Senhor e faz o quê? Faz o bem. Não adianta você confiar em Deus e fazer o que é errado. Você foi maltratado e maltrata. Lhe mentiram e você vai e mente. Você e eu temos que confiar. Em quem? Não na nossa capacidade, mas no poder de Deus. Confia no Senhor e faz o bem. Mas ele está fazendo o que é mal. Faça o bem. E é o poder, contido na palavra de Deus e a prática diária dos ensinamentos, que curam a alma e levam o perdão. Eu era uma pessoa depressiva. Eu fui rejeitada pela minha mãe quando era pequena. E já nasci com alguns problemas de saúde. Então eu era uma pessoa revoltada também por conta da minha mãe. Ter me rejeitado. E eu era triste. Eu não conseguia encontrar alguma razão da minha vida. Eu conheci a igreja. Uma amiga da escola me chamou. Fez um convite. E eu cheguei num domingo sem entender muita coisa. Mas ali eu encontrei... Vamos bem dizer assim. Eu encontrei um bem maior. Porque a sensação que eu tive... Eu nunca tinha sentido em lugar nenhum. A cura que eu tive no mesmo dia não foi física. Os problemas ali ainda continuaram vindo. Mas a cura interior começou a partir daquele primeiro domingo que eu comecei a vir na igreja. Então eu que era uma menina depressiva, eu já não tinha mais a depressão. Eu que não sabia o que fazer da minha vida, não tinha expectativa de vida. Quando eu olhava pra mim, eu comecei a ter uma direção do que eu seria. Eu comecei a ter um sentido de vida. Eu comecei a ter uma razão de viver. Que foi totalmente diferente pra mim. Então por mais ali que teve esse fato da minha mãe de ela ter me rejeitado durante um tempo, eu perdoei ela. Ela também reconheceu essa rejeição. Pediu perdão pra mim também. E o meu convívio com as pessoas ao meu redor mudou completamente. Então ali eu já não levava em consideração o que as pessoas falavam. Ou o que a medicina falava também. Eu apenas criei, confiei em Deus e Ele fez um milagre na minha vida. Uma reunião fundamental para quem busca o encontro com a paz. A importância de estar aqui domingo, aos domingos, faz toda a diferença na minha semana. Eu ali recebo a direção, recebo aquela força pra encarar a semana e arrebentar. E prosseguir. E prosseguir em te conhecer. É tudo o que eu quero. É tudo o que eu quero. Pra minha vida, Senhor. Pra minha vida, Senhor. Venha buscar o fortalecimento e a direção espiritual. Participe. Domingo, às 18 horas, reunião do encontro com o Espírito Santo. Avenida Celso Garcia, 605 Brás. A Dirce venceu o preconceito. Mesmo frequentando uma outra denominação, ela decidiu buscar este encontro com Deus. E veio ao Templo de Salomão. O José, que seguia as práticas católicas, mas tinha um grande vazio, sem explicação. Veio ao Templo de Salomão e entendeu que o Templo de Salomão não tem um letreiro. Não tem uma placa de igreja, de religião, pois é o Templo para todos os povos. E ele, então, teve suas experiências pessoais com Deus. A Deviane e o Diego, obreiros de uma outra denominação, participam aqui no Templo de Salomão, ao pôr do sol. E a Betânia, que estava sofrendo com depressão, hoje, com a presença de Deus. Essas pessoas tiveram um encontro com Deus. Outros tiveram um reencontro. Essa é a proposta de Deus para você, meu amigo. Para você, católico, judeu, espírita, testemunha de Jeová, você que é muçulmano, não importa a sua religião. Então, você que diz, bispo, eu não tenho religião, seja você famoso ou anônimo, preste atenção. Seja você rico ou pobre, tenha sido você uma boa ou má pessoa, Deus não faz acepção de pessoas. Deus quer que você tenha um encontro com Ele. Neste domingo, ao pôr do sol no Templo do Deus vivo, nós vamos buscar o Espírito Santo. Veja aí, a primeira condição para você ter um encontro é reencontrar-se com Deus. Meu amigo, Deus permite os recomeços se há em você sinceridade. Se você é sincero, então Deus está dando para você essa oportunidade de encontrar-se com Ele ou reencontrar-se com Ele. E o primeiro passo é este aqui, pare de lamentar o passado. Passado é referência, não residência. Pare de olhar para trás, de ficar se condenando ou de ficar dando ouvidos ao que os outros dizem, acham ou pensam ao seu respeito, a respeito da Palavra de Deus, a respeito de nós, servos de Deus. Olhe para Jesus, olhe para a Palavra de Deus, olhe para o altar. Olhe para o altar, inclusive, preste atenção, Jesus deixa claro que Ele é a rocha. E quem está edificado sobre Ele, quer dizer, quem o obedece, não será destruído. Preste atenção. Pela primeira vez em sua vida, Jacó se viu sozinho. E somente quando colocou a cabeça na pedra que fez como travesseiro, viu que precisava depender de Deus. Pois a única porta capaz de reverter aquela situação era a porta do céu, aberta sobre a sua vida. Naquele momento de dificuldade, fez um voto com Deus, um compromisso, derramando azeite sobre a pedra que ergueu como altar. Se o Senhor for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, e vestes para vestir, e eu tornar a casa do meu Pai em paz, o Senhor me será por Deus. E a pedra que coloquei por coluna será a casa do Senhor. E de tudo quanto me deres, certamente te daria o dízimo. Foi ali, em Betel, que Jacó começou uma nova história. Neste momento de crise, incerteza e insegurança, somente os que assumem um compromisso de fidelidade com Deus é que tem a porta dos céus aberta sobre eles. Neste mês de junho, iremos fazer o voto de Jacó, para que tenhamos uma jornada na total dependência de Deus. Procure hoje uma igreja universal e saiba como participar. Trabalhava demais, ao ponto de eu chegar a deixar a minha família em segundo lugar. Eu deixava a minha família, momentos que a gente estava fazendo confraternização, para sair para a empresa, para atender chamado a favor da empresa. Meu nome é Marcos, sou supervisor de manutenção. O que eu dependia na minha infância vinha tudo dos meus pais. E eu sempre, desde pequeno, tive vontade de ter as minhas coisas, os brinquedos que a gente via com as outras crianças, aquele brinquedo maravilhoso, aquele brinquedo bacana. E como a gente era bastante irmãos, não tinha aquela condição ideal. Isso foi até mesmo um desejo de eu querer trabalhar cedo. Comecei trabalhando numa empresa que prestava serviço para a Telecom. Fui indo, só que eu trabalhava muito com a força do braço. E depois eu comecei, eu falei, para eu poder ter um algo a mais, só trabalhando não vai dar, eu preciso estudar. Comecei a estudar, comecei a fazer minha faculdade na engenharia elétrica. Fui indo, mas de novo, veio aquela amarração. E aí aquilo começou a virar uma bola de neve na minha vida. Comecei a perder credibilidade nos bancos. A minha vida financeira ficou totalmente amarrada. Daí eu já estava casado. Meu relacionamento com a minha esposa, eu achava que estava bem. Pelo fato de ser homem, trabalhando e colocando coisas dentro de casa, achava que já estava bem. E não era. Mal eu sabia que meu relacionamento estava muito desgastado, porque não tinha tempo para minha esposa. Não tinha tempo para minha família. Comecei a perder o crédito na praça, não tinha mais nome limpo. E aí começou as dificuldades, as humilhações. O meu fundo de poço, que toda vez que eu precisava comprar algo, eu precisava pedir para parente, para amigo, um cartão, alguma coisa assim, um dinheiro emprestado. Naquele momento, o primeiro era eu. Ou seja, eu me apoiava muito no meu profissionalismo. Estava com o carro, praticamente com busca e apreensão. As condições financeiras em casa, queria comprar coisas e não conseguia. Passava muita dificuldade. Quando, certo dia, minha mãe me chamou para ir para a igreja e fui para a igreja, eu falei, hoje eu vou decidir a minha vida. E comecei a ir. Comecei a ser dizimista por questão de, Deus está me abençoando, então, acho que o mínimo eu tenho que ser dizimista. Só que eu não separava com santidade. Eu recebia um valor, às vezes eu gastava o dinheiro, deixava só separado o valor do dízimo. Não era prioridade. De um certo dia, eu estava no carro, estava saindo da igreja, um pastor veio e falou assim para mim, eu estava pronto para sair. Ele falou, Marcos, espera um pouco. Ele falou, Marcos, quando você colocar Deus em primeiro lugar, você vai arrebentar. E aí eu comecei a fazer o certo. Comecei a colocar Deus realmente em primeiro lugar na minha vida. Minha vida profissional melhorou, transformou. O jeito das pessoas me verem hoje é diferente. Me trata como uma pessoa de responsabilidade. Concluí minha faculdade, estou fazendo a minha pós agora. Viajo bastante, todo final do ano eu viajo junto com a minha família. Vou para uns lugares maravilhosos. Meu casamento hoje está restaurado e Deus sempre me abençoando. E o que hoje para mim, de tudo isso, de toda essa experiência na minha vida, o que mais importa para mim hoje é o Espírito Santo. Sem sombra de dúvida, hoje Deus é o primeiro na minha vida. E eu sou o segundo e as outras coisas o terceiro, mas o primeiro é o meu Deus. Não é errado estudar muito, trabalhar muito. Errado é você não priorizar Deus. Porque o Marcos fazia isso e não prosperava. Mesmo estudando, mesmo trabalhando, mesmo sacrificando a família, ele não conseguia prosperar. Pelo contrário, estava tudo amarrado na sua vida. Tinha crise em seu casamento. Claro, ele se dedicava mais aos estudos e ao trabalho, querendo garantir uma vida melhor para a sua família, mas desprezando a Deus, desprezando o bem maior que é a família. Depois da salvação, claro. Ele não tinha Deus em primeiro lugar. Mas quando o Marcos entendeu que ele precisava ter um encontro com Deus, então ele foi para o altar. Ele derramou o azeite que representa a nossa confiança, que representa a nossa vida, que representa os nossos recursos, que representa a nossa capacidade. E ele ficou na dependência de Deus. Deus, então, passou a instruí-lo, abençoá-lo. E hoje ele é um esposo exemplar, um pai amado, um profissional bem-sucedido. Hoje ele pode dizer para você, funciona. Que funciona. Honrar a Deus em primeiro lugar é o primeiro passo para você sair do inferno que você está vivendo. Meu amigo, a palavra de Deus é clara. Em Gênesis 28, versículo 22, o voto de ser fiel ao Deus vivo é de tudo que o Senhor me der, eu devolverei as primícias a ti. Então, quando você faz este voto de devolver a Deus as primícias de tudo que Ele fará chegar às suas mãos, isso mostra que você não quer andar só. Como é que é? Isso prova para Deus e para o mal que você não quer andar só neste mundo. Você quer andar de mãos dadas com Deus. Deus, então, passa a lhe guiar, lhe inspirar, lhe dar ideias e lhe proteger. Aí você começa a prosperar e arrebentar. Frequentar diversas religiões com um único objetivo, adquirir paz, mas, contudo, não conseguir. Para muitos, a religiosidade se tornou sinônimo de fracasso. E conquistar uma fé capaz de produzir resultado virou um desafio. Mas quem chega aqui no Templo de Salomão descobre como encontrar-se com Deus, sem que para isso seja necessário pertencer a uma religião específica. Meu nome é Elivelton, eu nasci no berço espírita, frequentava a denominação da Umbanda. Ali eu cresci, fui apresentado a ídolos, às entidades da Umbanda. Depois disso, ao longo da minha infância, tive uma infância muito sofrida. Cresci num sofrimento muito grande, passei por várias igrejas católicas, igrejas evangélicas, até que um dia eu recebi um convite para vir ao Templo de Salomão. Chegando aqui, eu encontrei algo diferente. Eu encontrei um lugar que não me imponhava regras, doutrinas que não me julgavam por quem eu era, onde eu já tinha frequentado, o que eu tinha feito ou deixado de fazer. Pelo contrário, chegando aqui, eu consegui encontrar a Deus. Eu realmente consegui encontrar uma paz como eu nunca tinha sentido antes em nenhum outro lugar. Encontrei uma estrutura diferente do que eu escutava lá fora. Porque lá fora, você ouve falar que tem que pagar para entrar, que estacionamento é pago, que você paga a entrada dentro do Templo de Salomão, que as pessoas vão te julgar por quem você é ou deixa de ser, por onde eu já tinha frequentado, por ser espírita, né, anteriormente. Mas não, pelo contrário, eu cheguei aqui e encontrei toda a estrutura gratuita, estacionamento gratuito, estrutura com água, banheiros, poltronas confortáveis, um som de extrema qualidade e um ambiente interno do santuário que realmente me proporciona falar com Deus. E ali realmente eu consigo ter um encontro com Deus através desse ambiente que foi criado aqui para isso, para proporcionar que eu tenha realmente essa comunhão com Deus, né? Sem nada me distraindo de ouvir a voz de Deus, aquilo que Deus tem para falar comigo. Meu nome é Joyce, eu nasci já num berço evangélico, mas eu sempre me perguntava onde estava aquele Deus de Abraão que eu queria saber. E assim, eu fui vivendo, depois fui para o Espiritismo, tentando achar, buscar algo que eu procurava e não achei. Foi quando eu cheguei até o Templo de Salomão. Quando eu cheguei aqui, eu senti já um ambiente diferente, eu já vi uma energia diferente, um local diferente, onde já tinha um temor, uma reverência a Deus, que era o que eu buscava e o que eu procurei em vários outros lugares e não tinha encontrado. Aqui no Templo, realmente, você se sente em Israel, a reverência, o temor da primeira igreja. Então, você consegue sentir, é um lugar maravilhoso. Às vezes, eu enfrento horas de viagem para poder estar aqui, porque você estar aqui e vir aberto à palavra de Deus, reservar um tempo para poder estar aqui é algo maravilhoso e Deus fala, e fala muito forte. Meu nome é Camila, eu frequento uma outra denominação. Nós chegamos no Templo de Salomão pelo convite da minha sogra. Quando nós chegamos no Templo, fomos muito bem recebidos. Nunca foi nos questionado nada em relação à religião, nada disso. A entrada também foi muito bem recebida, os pastores muito atenciosos. O Templo é maravilhoso e espiritualmente falando assim, é uma sensação de paz também. O que mais chamou a minha atenção aqui no Templo é, na verdade, a prática da fé. É ouvir a palavra e colocar em prática e é isso que tem trago os resultados e os testemunhos. Meu nome é Felipe, eu faço parte de outra denominação. Quando eu cheguei aqui, fui muito bem recebido ao convite da minha mãe. Ninguém cobra nada aqui. É livre para todas as classes, todas as religiões. É a palavra que é pregada aqui, o Espírito Santo toca muito na gente. A gente começa uma semana diferente. Mesmo eu sendo de outra denominação, eu indico a todos que são também fazer uma visita, conhecer o Templo de Salomão. Tenho certeza que vocês vão se arrepender. Aqui é uma... Desde a primeira visita que a gente fez, a primeira vez que eu entrei pelas portas do Templo de Salomão, você já sente uma presença enorme que muitas igrejas a gente não consegue sentir. Relatos que demonstram que o Templo de Salomão é verdadeiramente uma casa para todos os povos. Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Esse domingo do encontro com Deus e do reencontro com Deus para você que está afastado é para todos. Inclusive você que diz, bispo, eu frequento uma outra denominação, exemplo, da Camila, do Carlos. Ou talvez você diga, bispo, no meu desespero, eu já fui ao espiritismo, ao ocultismo, ao satanismo, à magia negra, ao voodoo. Eu fiz coisas terríveis. Meu amigo, presta atenção. Para de olhar para trás. Faça como fez o Elivelton, que passou pelo espiritismo e várias outras denominações em busca de Deus, querendo conhecer a Deus. E a Joyce, a sua esposa, estava ali do lado dele, sofrendo junto com ele, mas também tomou a decisão de buscar o Espírito Santo. Essas pessoas venceram o preconceito, venceram o orgulho, venceram as desculpas e priorizaram o encontro com Deus. Saíram daqui diferente, com a direção, com a presença de Deus. Essa é a proposta de Deus para você, católico, evangélico, espírita, você budista, muçulmano, seja você quem for, meu amigo, Deus, Ele está chamando você para entrar em aliança com Ele. domingo agora é o domingo do reencontro. Não tem mais desculpa. Ah, eu não tenho forças. Você tem sim. Você teve forças e disposição para fazer o que era errado. E você não tem força e disposição para fazer o que é certo? Que história é essa? Você pode. Você não precisa sentir vontade. Você não precisa dizer eu tenho força. Você tem que tomar a decisão. A decisão de voltar. Você tomou a decisão de se afastar, agora você tem que tomar a decisão de voltar. E acabou. não tem patati, não tem blá, 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 não tem mimimi. Ou você quer continuar sofrendo? Você quer continuar sofrendo? Duvido. Duvido. Então, volta. E volta já. Porque cada segundo conta. Às 18 horas é a reunião do encontro com o Espírito Santo. Você vai ter a oportunidade de entrar em aliança com Deus e ser cheio do Espírito Santo. Para você que está afastado, olha aqui. A segunda dica. Olhe somente para Deus e mais ninguém. Para de olhar para os outros. Deus perdoa o que os outros condenam. Deus está dizendo eu quero te perdoar. O que os outros hoje estão condenando, Deus te perdoa. Você mentiu, roubou, adulterou, tocou no sagrado, blasfemou, mas Deus te perdoa. Jesus veio para salvar, não para condenar. Mas cabe você aceitá-lo, aproveitar essa oportunidade. Vença o preconceito, vença o orgulho, vença a distância e você vai ter um encontro com Deus. Você que nunca esteve aqui, você terá um encontro. E para você que já esteve e se afastou, vai ser o reencontro com o Altíssimo. Meu nome é Michele Aparecida da Câmara Rosim, tenho 42 anos de idade. Sou formada em administração de empresas, mas eu calguei toda uma classe de estudo desde a formação acadêmica até pós-graduação, MBA. Fiz três pós-graduações, fiz dois MBA. Sempre atuei na área, depois que eu fiz administração de empresa, na área da saúde. Fiz mais ou menos uns 15 anos de estudo dentro das academias, das faculdades. Nesse período, sempre vi a igreja passar em telejornais, em comentários. E dentro da minha família, minha família é uma família estritamente de base católica, portanto, a crítica e o desrespeito eram muito grandes com relação a qualquer tipo de outra pessoa que não fosse do catolicismo. Então, muitas vezes, uma notícia que era feita de uma denominação, tudo era culpa do bispo Macedo. acontecia uma coisa com o bispo, era da Igreja Universal. Então, essa misturança de denominações acabava dentro da minha família sendo sempre uma única pessoa, o bispo Edir Macedo. Basicamente, a Igreja Universal era tida dentro do ninho familiar como uma quadrilha, formada para pegar dinheiro de quem era mais inocente e tirar o dinheiro dos pobres. Depois de formada, já casada há um bom tempo, eu tive um problema muito grave da empresa que eu estava trabalhando por fraude. De um dia para a noite não existia mais empresa, não existia mais salário, não existia mais condição de vida. E tudo isso daí virou uma bola, uma onda tão gigante que parece que você vai se afogar e nunca mais vai conseguir sair. E, a esta época, eu conheci uma pessoa que é da Igreja há muito tempo e ela sempre me falando. Aí veio todos os meus preconceitos, porque primeiramente eu tinha os meus preconceitos a serem vencidos e depois eu tinha os preconceitos da própria comunidade que eu estou inserida. E eu, uma pessoa formada, a galguei cargos de secretarias dentro da minha cidade, dentro do meu município, como é que eu, do nada, depois que aconteceu tudo, entro na Igreja Universal? Porque também tem a questão da fake news, que todo mundo que tem a Igreja Universal foi bandido ou foi drogado ou foi alguma coisa e aí virou o título crente. Ao mesmo tempo que existia todas essas circunstâncias internas dentro de mim convivendo comigo, existia também uma força de querer conhecer, porque existia uma pessoa falando sobre a palavra, sobre quem era Deus, por que buscar a Deus, o que Deus faz para a gente. Até que eu consegui vencer as minhas próprias barreiras, os meus próprios preconceitos e fui até ao encontro, que é a passagem pela porta, né? Acho que a parte mais difícil de qualquer um entrar na Universal é passar pela porta, porque depois que passa pela porta, é completamente diferente. Você sai outra pessoa, é outra vida. Essa questão de falar com Deus era novo para mim, essa questão de se entregar era novo para mim. E cada vez mais, a curiosidade me trouxe mais próximo de Deus, porque imagine que uma pessoa formada, catedrada como eu sou, as coisas são lógicas, né? Não tem muita, ela é racional. E essa questão de ser algo que não tem como ser lógico, me intrigava cada vez mais. E cada vez que eu buscava, cada vez que eu ia para a igreja, cada vez que eu participava da reunião, cada vez que eu ouvia sobre a palavra de Deus, eu me modificava. Inclusive, toda a minha vida profissional e a minha vida pessoal. Porque automaticamente, a minha conduta se postou diferente. A minha conduta para com todos que estavam ao meu redor se postou diferente. Então, naquele domingo que eu, de fato, entreguei as últimas coisas no altar, que eu ainda aprendia comigo, e a partir daquele dia que eu já, eu tenho certeza que eu tenho o Espírito Santo, tudo muda. Porque não é mais o que as pessoas pensam, falam ou dizem, mas é aquilo que Deus me fala. E isso é insano para qualquer pessoa que não tenha a fé, que não tenha o Espírito Santo, entender o que é isso. E isso é o mais interessante da fé. As coisas acontecem porque Deus está na frente. É uma fé que eu não preciso ter padroeiro, ter santo. Eu falo com Deus. Eu tenho Deus. O meu corpo é morada do Espírito de Deus. Então, é só eu falar com Ele. E estar com o Espírito Santo trouxe outra qualidade de vida para dentro da minha família, para com os meus filhos, para com aqueles que eram próximos de mim. Isso mudou completamente. Antes, eu tinha uma vida agitada, estressada, era sempre correndo atrás de alguma coisa que ia acontecer. Hoje, eu não tenho uma vida na força do meu braço. e nem da força dos meus estudos. Meus estudos me ajudam a qualificar qualquer coisa que eu faço. Mas quem me dá a habilidade para a trajetória daqui é Deus. E a vida sem Ele é uma vida de ilusão. É uma vida que você tem e você, ao mesmo tempo, não tem. Você vive anos sem saber por que você viveu. E com tudo isso, o que eu posso dizer? Primeiro, agradecer pela Igreja existir, a Igreja Universal estar de portas abertas. Eu só estou aqui hoje porque um dia alguém falou comigo. E se eu hoje posso falar para alguém, no mínimo, é o que eu posso retribuir para Deus. São sementes que são lançadas. Uma delas pode ser uma alma. E se for uma alma, acho que já está valendo a minha existência. A Michelle estava cega. O preconceito fazia ela pensar que gente inteligente não buscava a Deus, não ia à Igreja Universal. Entre as palavras, os frequentadores da Igreja Universal são burros. Na verdade, era ela a burra. Michelle, administradora, mas o preconceito faz a pessoa ignorante, faz a pessoa burra. Mas, graças a Deus, que o Espírito Santo é misericordioso e deu a ela a oportunidade que está dando para você, preconceituoso, você orgulhoso, você que fica julgando, condenando esse trabalho sério, bíblico, social, realizado pelo Espírito Santo através da Igreja Universal em mais de 132 países. Deus está dizendo para você, chegou a hora de você vencer esse preconceito, chegou a hora de você ter um encontro comigo. é por isso que domingo, domingo agora, dia 30, vai ficar marcada essa data. Pega uma folha, escreve aí nessa folha tudo o que você quer abandonar de errado. Escreve aí tudo o que você quer deixar no altar. Vícios, mágoas, traumas, complexos, os pecados que você cometeu e que ninguém sabe. Você não precisa se identificar, não, porque Deus sabe quem é você e o diabo também. Satanás, os encostos que armaram as ciladas para você trair, guardar mágoas, se prostituir, se drogar, tocar no sagrado. Eles sabem. Escreve aí e você vai colocar no altar. Essa data vai ficar marcada na sua vida. 30 de maio vai ser o dia do seu encontro com Deus. E para você que está afastado, vai ser o reencontro. Olha aqui, o terceiro passo, por favor, Gabriel, coloca aqui, para você ter um reencontro com Deus. Não conte com as suas próprias forças. Busque ajuda e fortalecimento do alto. Entre em contato com a gente agora. Liga para a central de atendimento. Nós temos uma equipe de auxiliares, de levitas e esposas de pastores para ouvir você. Não fica contando com a força do seu braço, não. Olha para o alto, conta com a força de Deus. Você vai vencer, meu amigo. Nós estamos em uma guerra contra a pandemia e você está em uma guerra contra os problemas pessoais e só você não consegue. Eu posso provar? Me responda, por favor, que só você não consegue? Você já vem tentando vencer esses problemas, mudar, há quanto tempo? Há anos e não consegue. Conte com Deus, conte com a força que vem de Deus, que é o Espírito Santo. Você vai ter oportunidade ao pôr do sol aqui no Templo de Salomão de derramar o azeite sobre a rocha, fazer o voto de Betel. O que é voto de Betel? Voto de Betel é porta do céu. Você vai sair do inferno que você está vivendo aqui na Terra e você vai começar a viver um pedaço do céu aqui, aqui na Terra. Está duvidando? Já faz tanto tempo eu me afastei do Senhor. Eu fiz tudo errado. Tudo errado. eu sei que não me lheço, mas se existe alguma chance, eu quero tanto, eu preciso tanto. Pai, é tempo de se reencontrar com Deus. Neste domingo, 30 de maio, o Domingo do Reencontro no Templo de Salomão ou em uma igreja universal do Reino de Deus. Meu nome é Rodrigo Brito de Freitas, tenho 40 anos. Eu conheço a igreja desde a minha adolescência, desde os meus 14 anos. e eu ouvia muito falar em dízimos, ofertas e pessoas sendo prósperas na igreja. E não confiava. Não confiava porque eu duvidava daquilo, achava que aquilo fosse uma ilustração. O homem de Deus falava, mas eu não cumpria. Eu ouvia falar de dízimos, de ofertas, não dava. Dava às vezes quando eu achava que precisava ajudar alguém, mas em contrapartida eu não fazia. Meu nome é Aline Freitas, tenho 34 anos. eu praticamente nasci na igreja e ao longo da minha vida eu tive vários momentos em que eu não fazia o correto. Eu ia para a igreja várias vezes na semana, estava sempre ali, quem me via via uma pessoa de muita fé, uma pessoa de Deus, mas no fundo, no fundo não era aquilo. Eu andava no piloto automático, eu ia para a igreja, participava dos votos, mas também quando eu estava com os meus amigos na escola ou na faculdade ou no meu trabalho, eu aparentemente não era da igreja. E assim eu fui levando a vida, mas na minha cabeça eu estava certa, eu estava na igreja, eu não faltava os domingos, eu era dizimista na minha cabeça fiel, mas no fundo eu não era. E eu recebia dinheiro, então não tinha nem direção, chegava, a primeira coisa em vez de pagar funcionário e fornecedor tirava para mim e os outros que depois ouvissem como é que eu ia fazer. E nisso foi, o buraco foi aumentando, aumentando e depois de 21 anos de infidelidade eu me arrebentei. Nesse período eu até adquiri algumas coisas com a força do braço, adquiri casa, carro, girava muito dinheiro na minha mão, mas porém não tinha nada, chegava no final do mês ainda acabava gerando dívida e foi aonde eu recorri a agiota. E nesse período foi quando eu adquiri uma dívida de quase 200 mil reais. Quem olhava parecia que a Aline tinha a vida dos sonhos, viajava internacional, viagens internacionais, tinha um bom trabalho, tinha carro, mas nada era meu, nada. O carro não era meu, o emprego também não era meu, eu tinha uma vida extremamente complicada, só eu sabia o que eu fazia para pagar cartão de crédito, para manter aquela aparência com consumismo altíssimo, eu era extremamente consumista. E as consequências foram drásticas, acumulei uma dívida de mais de 100 mil reais. Chegava ao ponto do telefone tocar e eu desesperava. O telefone meu tocava eu não tinha nem coragem de olhar quem estava me ligando. E às vezes algumas pessoas me viram entrando na igreja e eu ficava com medo do cobrador lá na igreja me cobrar. Eu ficava correndo, eu não tinha paz, eu chegava e não dormia direito. Na época eu fumava e bebia, então o cigarro era muito, virava madrugada acordado e o meu calmante era o cigarro. E aí aquilo tudo isso foi se acumulando. Um ponto que eu não tinha um real nem para comer. Eu não tinha dinheiro, eu tinha voltado de umas férias que aparentemente foram incríveis, as fotos das redes sociais eram perfeitas, mas eu não tinha nenhum centavo. E aquele mês eu tinha que pagar tudo, tinha contas para pagar. A ponto de ter que pedir dinheiro emprestado, a ponto de ficar sem pagar, ter que parcelar cartão de crédito e ficar praticamente um bom tempo sem poder usá-lo e aquilo ali foi o meu ponto mais difícil da minha vida. E ali eu vi que eu estava num buraco, no fundo do poço, mas eu sabia onde recorrer. E foi onde eu me recorri e ali eu tomei uma decisão de largar tudo para trás, a coisa errada, a vida errada que eu tinha e fazer o que era certo. Eu cheguei na frente do altar, na presença do altar e fiz uma prova com Deus. Ali de me tornar desimista fiel. E naquele momento eu não tinha nada. Não tinha nada. Eu estava morando de aluguel, devendo. Ficava um período fora de casa para não ver a pessoa, o inquilino, o proprietário do imóvel. E eu estava no fundo do poço. Fiquei devendo aluguel quase três meses quando eu tomei essa decisão. A linha ali era aquela farsa, aquela vida cheia de erros, caiu, desmoronou. E aí, comecei, aí tomei a decisão, a decisão de ser desimista da forma correta, seguindo as escrituras. Realmente, assim, não foi de um dia para o outro, eu tinha que reaprender e Deus foi me dando sabedoria nessa parte de que eu era muito consumista. Aquilo ali é como se eu fosse o próprio devorador, porque o meu dinheiro, eu mesma acabava, acabava até o dinheiro que não era meu. E isso tudo eu fui aprendendo, eu aprendi. Deus me mostrou o caminho, não foi fácil, mas eu consegui pagar o aluguel, comecei a honrar meus compromissos, tive paz, coisa que eu não tinha, eu ficava na casa de Deus e não tinha paz lá dentro, eu fico com medo de pessoas me cobrarem e Deus começou a mudar a direção. Algo que eu nem imaginava que era abrir mão desse emprego que para mim era como se fosse a minha fortaleza, ter aquele dinheiro certo, eu já trabalhava há muitos anos naquela companhia multinacional, ganhava viagens, ganhava vários benefícios e eu tinha aquilo ali como minha fortaleza, eu pedia as contas, saí com a orientação, claro, junto com meu marido, montamos uma escola, mas eu não imaginava o que estava por vir. E aos olhos do mundo foi uma loucura, nós não imaginávamos que seria num período de pandemia e que no período quando nós abrimos o mundo entrou em lockdown, tudo parou e nós crescíamos. Escolas que já eram consolidadas fechando e depois de quase um ano e meio de abertura da escola, já estamos com quase 200 alunos. A nossa escola foi a melhor escola do ano passado, em meio plena pandemia, 2020, nós abrimos em janeiro e ao longo do ano nossa foi escolhida, foi entre as melhores. E aquele homem que lá no passado tinha uma dívida de quase 200 mil reais, Deus tem me abençoado e hoje nosso patrimônio tinha em torno de quase um milhão e meio. Então isso não foi na força do braço, foi a direção de Deus, mas sendo fiel, dizimista fiel a Ele. E realmente, essas janelas dos céus elas têm se aberto. no casamento, o nosso casamento a paz, amor, a parceria, estamos juntos, trabalhando juntos, é gostoso, é harmonioso, a nossa família, existe paz, existe felicidade. Hoje eu tenho Deus à frente de tudo, se estamos passando uma situação, vamos lá, recorremos a Deus em tudo, em tudo. Ele é que nos dirige em todos os momentos. essa paz que existe dentro da gente e essa certeza de que Deus é com a gente independente do que acontecer, pandemia, qualquer coisa, Deus é com a gente. Essa certeza, essa confiança faz com que faz com que nós crescemos, faz com que faz com que a nossa vida seja diferente. Você está quebrado? Depois de quantos anos de dedicação? 10, 15, 20 anos? O Roberto, depois de 21 anos de infidelidade a Deus, ele priorizava a empresa, priorizava as pessoas, ele mesmo, os seus conhecimentos, seus contatos, olha só no que deu, mais de 20, mais de 200 mil reais de dívidas. Quer dizer, ele vivia de aparências, ele vivia uma vida miserável, mas queria ostentar, demonstrar algo que, na verdade, ele não tinha. Felicidade, realização, ele era frustrado, ele vivia um inferno, ele vivia um inferno, aqui nessa terra, ele viveu um pedaço do inferno, porque ele não queria passar pela porta chamada Betel. Essa porta, meu amigo, se chama honrar a Deus em primeiro lugar. Quando você passa por esta porta, então o inferno fica para trás e você começa a desfrutar do pedaço do céu, aqui, nesta vida, aqui na terra, com problemas, sim, mas vencendo os problemas. Há exemplo do Roberto e da Aline. Hoje eles estão vivendo uma vida maravilhosa, não de aparência, hoje eles vivem realmente a felicidade, de dentro para fora. Eles creram na palavra de Deus, eles obedeceram a palavra de Deus. Veja o que diz Salmos 115, versículo 11. Confie no Senhor. Essa confiança tem que ser demonstrada. todos os que o temem, quer dizer, honre a Deus. Você confia em Deus? Confio, então, honre a Deus. Antes de pagar, de comprar, de negociar, de fazer qualquer coisa, separe as primícias do pouco ou do muito. Seja fiel no pouco, que Deus vai te colocar sobre o muito, disse Jesus. Mas se você é infiel no pouco, se você não confia em Deus, se você não teme, não respeita a Deus, não considera a Deus, até o pouco que você tem, você vai perder. Quando a gente confia no Senhor e o tememos, Ele é a ajuda e o escudo de vocês. Quer dizer, Deus se torna o seu ajudador, Ele vai te ajudar. O que o advogado, clientes, funcionários, professores, familiares, não podem fazer, Deus faz. Quando você e eu confiamos e tememos a Ele. então, Ele vai te ajudar e vai ser o teu escudo. Vocês ouviram o Roberto falando, mesmo na pandemia, Ele tem prosperado, a sua empresa tem prosperado. Eles não fracassaram. Deus não quer que você fracasse, meu amigo. E eu penso que você também não quer fracassar ou continuar fracassado. Então, faça algo. Faça algo para você. Ajude-se. derrame-se sobre esta pedra. Vá para o altar. Derrama o azeite na pedra que representa a palavra de Deus. Coloca aqui, por favor, Gabriel. Coloca aqui no plasma. Aqui, coloca a sua vida sobre o altar. A rocha é Jesus. Derrama o azeite sobre a rocha. Faça o voto de Betel. O que é voto de Betel? É porta do céu. Você vai sair desse inferno que você está vivendo, hein? Você vai sair desse inferno e você vai viver um pedaço do céu aqui na terra. Porque quem tem o voto de Betel tem a sua vida edificada sobre a rocha. Aconteça o que acontecer, venha o que vier, você vai prevalecer, você vai vencer, porque você vai ter a proteção, você vai ter a direção, você vai ter a bênção de Deus sobre a sua vida em tudo aquilo que você fará. A parceria da Universal com a Prefeitura de Sorocaba vem gerando grandes resultados e já somos o ponto de vacinação mais eficaz da cidade, com o maior número de idosos vacinados. Por dia, cerca de 2.500 pessoas são atendidas de acordo com cada faixa etária. E para que tudo isso ocorra da melhor forma possível, dezenas de voluntários do projeto Unisocial se prontificaram em ajudar. Eu faço parte da Unisocial e a gente está aqui recepcionando eles no ajudar eles a chegar até os postos, a trazendo água, a trazendo máscaras também a gente está dando para eles, para aqueles que vêm sem, então dando um suporte. Eu estou ajudando no cadastro para agilizar a fila e os idosos não ficarem tanto tempo esperando e tem sido muito bom ver a felicidade no olhar deles de estar tendo essa oportunidade depois de tanto tempo dentro de casa nessa quarentena, eles estão tendo essa oportunidade de estar pelo menos uma esperança a eles, a gente tem visto essa felicidade no olhar deles e tem sido muito bom. Hoje foi um dia bem diferente, um dia gratificante. nós podemos estar aqui realizando esse trabalho voluntário. Foi muito importante essa preocupação da igreja de ceder o espaço, nós estamos acompanhando, dando assistência para as pessoas, está sendo muito gratificante. E toda essa ajuda reflete um atendimento melhor e mais rápido aos idosos. Foi excelente, eu não perdi aqui até agora uns 15 minutos, já estou para vacinar. Está ótimo aqui, o pessoal excelente, nota mil para vocês aí e parabéns. Vamos partir para a segunda, na próxima e se Deus quiser vai passar, tudo vai passar. Com a graça de Deus, fé, a gente chega lá. Fico muito satisfeito por ter pessoas assim que gostam de cuidar da vida e prestar serviço que está prestando aqui para a nossa cidade de Sorocaba, tá bom, filho? Muito obrigado a vocês e toda a equipe, tá? Além disso, o trabalho realizado pelos voluntários tem sido notório, inclusive para os profissionais responsáveis pela organização. É, está sendo bem tranquilo, hoje a gente abriu mais um ponto de vacinação, então está fluindo, não estão demorando nem cinco minutos agora, nesse momento, a espera, então acho que está super tranquilo. a Igreja Universal e os colaboradores e os voluntários estão sendo super parceiros da Prefeitura e dos funcionários da Secretaria de Saúde. A organização está excelente, nós que temos experiência em organização de trânsito, estamos vendo que todos os colaboradores aqui estão muito bem orientados, principalmente estão empenhados em ajuda ao próximo, resolver esse problema que está todo mundo passando, né? Então, eles estão trabalhando contente pelo que eu estou vendo, embora esteja esse sol quente, né? Mas está muito bem, a organização está excelente. Nós da Igreja Universal estamos procurando contribuir na campanha de vacinação contra o Covid-19, principalmente auxiliando os profissionais da saúde, da área da saúde, e nós procuramos disponibilizar refeições para eles, um café da manhã, um café da tarde, estamos sempre também distribuindo água e ajudando em tudo que está sendo preciso. A Universal vem provando mais uma vez a essencialidade das igrejas nesse período e mostrando que podemos sim passar por tudo isso juntos. Para sua segurança e conveniência, prefira apresentar suas ofertas, primícias e votos diretamente nas contas oficiais da Igreja Universal do Reino de Deus. É fácil. Basta acessar o site universal.org.br e escolher o mais conveniente para você pelo aplicativo do seu banco ou transferência bancária, pelo Pix, pelo app Universal ou por SMS. Depois, basta apresentar o comprovante no altar ou enviá-lo pelo WhatsApp. Acesse agora universal.org.br e veja como é fácil. Mais de 30 milhões de brasileiros durante esta pandemia, famílias, foram alimentadas com cestas básicas, ajudadas diretamente por meio dos membros, por meio dos colaboradores, obreiros, pastores, bispos da Igreja Universal, que já distribuímos mais de 60 mil toneladas de alimentos durante esta pandemia. Mas, além disso, nós temos ajudado as prefeituras. A exemplo do que aconteceu aqui em Sorocaba, que levou milhares de pessoas aos postos de vacinação e os voluntários da Unisocial auxiliaram doando máscaras e águas e disponibilizando o espaço da Igreja, o estacionamento, para que fosse feito, então, esse trabalho de vacinação tão importante, fundamental para todos nós em meio a esta pandemia. Estamos em uma guerra, é ou não é verdade? E temos que unir a fé, temos que unir, sabe, as forças para juntos vencermos esta pandemia. Coloca o preconceito, o orgulho, as críticas de lado, meu amigo, e faça algo pelo próximo, ao invés de você ficar criticando, julgando, por que você não ajuda, hein? Por que você não contribui? Por que você não faz algo? É fácil criticar. Cuidado, cuidado com a língua. Ela tem veneno e a primeira pessoa que ela mata é o próprio, que não vigia suas palavras. Meu amigo, vamos ajudar, vamos fazer muito mais e com você faremos muito mais. por isso, se você está afastado, volte. Esse domingo é o domingo do reencontro e se você nunca teve um encontro com Deus, você terá essa oportunidade. Nós estaremos aqui no Templo de Salomão às 18 horas, na reunião do encontro com o Espírito Santo, para você, então, ter o seu encontro com Deus e ser cheio do Espírito Santo. E para você que se afastou, você está vazio, né? Você precisa do reencontro para ser cheio do Espírito de Deus. conflitos entre Israel e o grupo terrorista Hamas deixou dezenas de mortos e provoca temor de uma guerra em larga escala. O que está acontecendo hoje em Israel e no mundo significa que o fim dos tempos está se aproximando? Nos últimos 120 anos, todos os sinais profetizados sobre a volta do Senhor Jesus aconteceram, inclusive o maior de todos os sinais, também chamado de Super Sinal. O renascimento de Israel em 14 de maio de 1948. Por quase 1.900 anos, Israel não existia como nação. Os judeus estavam espalhados pelos quatro cantos do mundo. Mas há apenas 73 anos, Israel foi restabelecida e os judeus retornaram do exílio. Este é o maior sinal de que a volta do Senhor Jesus está próxima, pois o momento da grande tribulação descrita no livro de Apocalipse inclui o momento em que o povo de Israel volta a se reunir em sua terra e reconstrói o templo judeu. Embora Israel tenha retomado o controle da cidade velha de Jerusalém, a área do monte do templo está hoje ocupada pela mesquita de Al-Aqzá. Logo, o monte permanece sob custódia da Jordânia. Sob os termos do Tratado de Paz estabelecidos após a Guerra dos Seis Dias em 1967, os judeus israelenses podem entrar no complexo, mas não podem orar ou realizar cerimônias religiosas por lá. Na tradição judaica, é o lugar onde Deus ajuntou pó para formar Adão e também é o lugar onde Abraão amarrou seu filho Isaac para o sacrifício e onde estavam situados os primeiros dois templos construídos por Salomão e Herodes. Esse terceiro templo pode representar a terceira e última etapa que falta para a volta do Senhor Jesus quando após o arrebatamento da igreja o anticristo se revelará. Olhai para a figueira e para todas as árvores quando já tem arrebentado vós sabeis por vós mesmos vendo-as que perto está o verão. Não sabemos o dia nem a hora mas sabemos que está próximo. Domingo às 18 horas o estudo do Apocalipse no Templo de Salomão ao pôr do sol na reunião do encontro com o Espírito Santo chegue cedo. Eu vou provar que você não está preparado para morrer. Como assim? Primeiro se você tem medo da morte você está provando para si mesmo que o seu nome não está escrito no livro da vida porque quem tem o seu nome escrito no livro da vida não tem medo da morte. Segundo você tem medo de não ser arrebatado quando o Senhor Jesus voltar você tem medo de ficar aqui para sofrer as piores tragédias que virão sobre a face de toda a terra durante a grande tribulação. Isso prova que você não está salvo que você não tem uma aliança com Deus. Por isso meu amigo trate de se entregar já se batize nas águas o quanto antes e busque o batismo com o Espírito Santo cada minuto vale muito para a sua alma os sinais são visíveis para todos nós que Jesus está voltando para buscar os seus filhos e ele não quer que você fique aqui para sofrer a grande tribulação não mas para isso você tem que recebê-lo como seu Senhor e único e suficiente salvador e ser cheio do seu Espírito. Domingo às 18 horas aqui no Templo de Salomão no encontro com o Espírito Santo nós realizamos o estudo do livro do Apocalipse. Chegue cedo traga a sua Bíblia aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e ele transformará a sua vida. Um dia o sol não vai brilhar no céu vai casher se mantém a sua vida a sua vida ou eu a sua vida também metros e o que a sua vida sai do o e o